Hoje, dia 5 de março, comemoramos o dia do Filatelista Brasileiro. O termo filatelista vem do francês pilateliste e é como chamamos todos aqueles que se dedicam à prazerosa prática de colecionar selos postais. O trabalho dos filatelistas, como são chamados os colecionadores de selo, não se resume a recolher selos e guardá-los. Trata-se também de organizá-los, separando-os de acordo com o país, época, tema, variedade ou algum outro critério. E tem mais, nem só de selos vive o filatelista. Há também carimbos, franquias mecânicas, folhas comemorativas e blocos, por exemplo. A filatelia é um passatempo que mobiliza milhares de pessoas no Brasil. Estes colecionadores, ao reunirem os vestígios do dia-a-dia postal, recolhem também um pouco de história, contribuindo assim para a preservação da memória cultural de um país ou época. É uma coisa bem mais profunda do que simplesmente falar isso é um selo. A gente tem que saber o que é que representa. Valor, importância, a cultura, o que o artista quis dizer com o selo, o que a história está mostrando. Inclusive, eu quis dizer o seguinte, que um selo, ele conta a história boa do Brasil. O hobby é tão valorizado que em alguns países da Europa, a filatelia chega a ser matéria obrigatória no currículo de escolas. É um trabalho humano, a gente vai conhecendo cada vez mais o poder que o selo tem de divulgar cultura, arte, ciência. Inclusive, uma professora que faz parte do CUP fez trabalhos excelentes com quatro matérias da escola. Ciência, arte, português, matemática e história. Quer dizer, com os selos. Cada selo tem um valor comercial, Mas, para o filatelista, para o colecionador, isso não é relevante. O que importa realmente é ele montar a sua coleção, ele ter as informações que o selo traz. Então, essa diversidade de selos, essa variedade, essa quantidade, o prazer em manusear o selo, isso é o que conta para o filatelista, e não o valor comercial. Parabéns a todos os filatelistas brasileiros. Hoje é o seu dia.